Abre a tua Bíblia comigo, no livro de 2 Cronicas, no capítulo 7, em nome do Senhor Jesus, 2 Cronicas, no capítulo 7, aleluia, louvado seja o teu nome, ó Deus, 2 Cronicas, no capítulo 7, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração que quiser neste lugar, versículo 16, ei, preste atenção, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vou repetir o versículo 16, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, ei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus é maravilhoso aqui, ele afirma que os olhos dele estão atentos, os seus ouvidos abertos, ei, a oração que quiser neste lugar, e onde o Senhor se faz presente, meu pastor, aleluia, na casa dele, onde ele se faz presente, é por isso que no livro de João, no capítulo 15, ele fala, em nome do Senhor Jesus, que está procurando verdadeiros adoradores, quando está procurando verdadeiros adoradores, ele está afirmando, ei, que ele está nos observando a todo tempo, a todos os cantos, aleluia, e no versículo 15, aqui em capítulo 7, 2 da Cunas, o Senhor afirma, que ele está observando, ele está vendo, a oração que fizer na casa dele, ei, a oração que fizer neste lugar, e você é a casa de Deus também, aleluia, você é a morada do Espírito Santo, e sabemos que o Espírito Santo, aleluia, é o próprio Deus, Cristo é o próprio Deus, e a presença de Deus é real, neste lugar, e o Senhor é próprio, bem? Eu convido você neste momento, a cramar, a trazer alguns minutinhos de oração, juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus fala, no livro de Salmo 133, com bom e suave, com os irmãos, vivem a união, ei, em nome do poder, comece a glorificar o eterno neste momento, começa a glorificar o soberano neste momento, começa a exaltar, aleluia, o Senhor dos Exércitos, neste momento, começa a falar para ele, ei, que tu é dependente dele, que a igreja é dependente dele, que ele, louvado seja o nome do Senhor, está no controle de tudo e todas as coisas, que toda a única glória, seja dada para ele, ó meu Pai, essa noite, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, ó meu Pai, essa noite, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, ó meu Pai, perdoa os pecados, e pensarei em outras, ó meu Pai, perdoa minhas faltas, as minhas falhas, ó meu Deus, cometido, Senhor, no olhar, no pensar, no agir, no imaginar, ó Senhor, perdoa-se, ó meu Pai, ó meu Deus, em nome do Cordeiro, eu lhe peço, perdão, ó Pai, porque eu creio que só o Senhor pode perdoar, ó meu Pai, os pecados, até mesmo, ó Senhor, Deus, ó Pai, que eu esqueci, até mesmo, ó Pai, Deus, ó Pai amado, que eu pensei, ó Pai, e não tem nada a ver, ó meu Pai, não tem problema, ó Senhor, mas o Senhor adotou, ó meu Pai, o Senhor contemplou, ó Pai, o Senhor viu, ó meu Pai, perdoa-se, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado, seja o grande santo, nome do Senhor, aquele que habita, Deus, como ele, o fortíssimo, na soma do homem potente, descansará, eu direi, o Senhor, meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confiarei, porque Ele te livrará do laço, a sarinheiro e da peste feliciosa, Ele te cobrirá de suas penas, e de para tuas asas estará seguro, a sua verdade, a escudo e próprio, não te verás quanto noturno, nem a seta que foi de dia, nem a peste que é no escutão, e nem a mortandade que assola meu dia, nunca irá ao outro lado, desculpa a sua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos, olharás e verás, o castigo e a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o altíssimo é a sua habitação, a sua morada, nenhum modo sucederá, e para alguma chegará a sua vida, porque os teus anjos, na hora do respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, eles te sustentarão as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé e pedra, pisarás com o leão e o áspede, calçarás com a peste, Filho, o leão e a serpente, pois que tão descançadamente me amou, também eu lhe darei por o ei, o alto retiro, porque conhece o meu nome, ele me encontrará, e eu lhe responderei, eu estarei com a angústia, lhe dar o ei, glorificarei, eu darei a mudança de dias, e lhe mostrarei a minha salvação, glória ao Pai, glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo de Deus, ó glória ao Pai, se Deus é com nós, ó meu Deus, o Senhor é com nós, ó Pai, quem será contra nós, o Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará, agindo Deus, quem te impedirá, ó Pai, nós tudo podemos, ó Deus, no Senhor que nos fortalece, nós tudo, ó Pai, podemos, ó Pai, no Senhor, meu Pai, que é o grandão da Galileia, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, neste momento, ó mal, e peça, ó Pai, que o Senhor venha dançar com terra, que o Senhor venha refreender, ó Deus, toda a vida vai à sombra de adversário, ó meu Pai, toda a fúria do satanás, toda a fúria do diabo, toda a fúria satanha, é a terra dessa noite, em nome do Senhor Jesus, ó meu Pai, toda a fúria, todo levante, ó Pai, mostra esta obra, curta o teu povo, ó Pai, que já te faz presente, ó meu Deus, aqueles que estão a caminho, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, lança por terra, ó Deus, toda a fúria, em nome do Senhor Jesus, ó meu Pai, o seu nome, meu poder, ó meu Pai, o seu nome, meu autoridade, ó meu Pai, o teu nome, ó Pai, que força, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, ó meu Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua presença, pela sua soberania, ó Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, louvado seja o teu nome, porque a honra é do Senhor, a glória é do Senhor, tudo é para o Senhor, operando e agindo, Senhor, no teu que impedirá, não pega o meu Pai, não pega o meu Pai, louvado seja o teu nome, porque a honra é do Senhor, a glória é do Senhor, o trabalho, Senhor, a nossa adoração, ó Pai, ó meu Pai, o meu Deus, nessa noite, ó Deus, ó meu Pai, o meu Pai, o seu lugar, o seu lugar encontrou, ó Deus, adora todos os verdadeiros, ó meu Pai, que te adorem, que te busquem, em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ó meu Pai, nós te louvamos, ó Pai, ó meu Pai, pela nossa vida, pelo nosso levantar, pelo ponto de vida, Senhor, pelo alivio, ó Pai, a nossa eu não tenho deixado contar, ó meu Pai, pelo ponto de vida, pelo trabalho, Senhor, a nossa eu tenho provido, pela saúde, ó Pai, a nossa eu tenho, ó Pai, ó meu Deus, ó meu Pai, trabalhado, e eu te obrigado, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, pela prosperidade, ó Pai, na área familiar, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelas nossas finanças, ó meu Pai, agradecemos, Senhor, ó meu Pai, pela força, a força eu tenho nos levantado, ó meu Pai, nos dado, Senhor, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para orar, para te buscar, ó meu Pai, para te louvar, ó meu Pai, para te adorar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para o imigrado exaltado, é o teu sangue poderoso, ó meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelos livramentos, ó Pai, a força eu tenho nos concedido, grandes foram os livramentos, grandes foram, ó Pai, o teu cuidado, grandes foram, ó Pai, o seu carinho, ó meu Pai, a força de sal, o teu amor, Senhor, o teu cuidado vai conosco, meu Pai, ó Pai, meu Pai, ó meu Pai, ó meu Pai, ó Jesus, ó Papai, nos céus, ó meu Pai, ó Deus do Senhor Jesus, ó Deus, a tua palavra, ó Pai, é afirmar, Senhor, ó meu Pai, de todas as coisas, ó Pera, meu Pai, para o bem, daqueles, ó Pai, que amam, Senhor, daqueles, ó Pai, que te buscam, daqueles, ó Pai, o teu dedão, e o seu Jesus, ó Pai, assim como o salmista, ó Pai, a força de Deus, e nos destruir, porque eu fico muito, o Senhor Jesus, em minhas dificuldades, em minhas dificuldades, em minhas problemas, ó Pai, com Deus, socorro, ó Pai, o socorro da tua igreja, o socorro dos irmãos, Senhor, e do Senhor, que fez os céus e a terra, o nosso socorro, ó Pai, vem do céu, e do alto, ó Pai, ó Pai, meu Pai, o Senhor, o nosso refúgio, o Senhor, ó Pai, é o nosso corpo, vem presença, no meu medo, na hora, na angústia, na pressão, ó Jesus amado, glorificado, exaltado, é o teu santo e poderoso nome, ó Pai, quinta-feira, profética, é quinta-feira, profética, ó Pai, é quinta-feira, ó Pai, de adoração, é quinta-feira, ó Pai, ó Pai, ó Pai, é quinta-feira de milagre, é quinta-feira, é quinta-feira, ó Pai, de porta aberta, é quinta-feira, papai, ó Pai, de renovo, renova tua igreja, renova teu corpo, renova, 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 renova tua igreja, papai, glorificado, exaltado, é o Senhor dos Exércitos, glorificado, exaltado, é o teu santo, poderoso homem, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, vai fortalecer a frente do homem, fortalece a Pai, essa igreja, essa irmã e esse irmão, Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, o teu bem nos dizer, Senhor, que é necessário de grama, bom, meu Pai, é o nome do Senhor Jesus, ó Pai, o seu bem nos afirmar, Senhor, grama, me responde, cheio, ó Pai, é noite, é noite, ó Pai, de resposta, é noite, ó Pai, de avivamento, é noite, ó Pai, do Deus, ó Pai, de proteção, de busca, não vai no meu poder, Senhor, seja, não vai no meu poder, Senhor, seja, não vai no meu churro, seja, não vai no meu churro, não vai na grata, meu Pai, usa cada um, Senhor, usa cada pessoa, nessa noite, conforme seja a tua vontade, conforme seja o teu querer, usa, não vai, você, não vai no meu churro, ó Deus, Deus, ó Pai, em nome do Senhor, Jesus, ó Deus, em nome do Senhor, Jesus, ó Deus, meu Deus, meu Pai, seja, no meu churro, ó Pai, seja com você, ó Pai, nessa noite, seja, numa show, nessa noite, ó Pai, usa, ó Pai, de forma tremenda, de forma poderosa, ó Pai, ó Pai, me diga, Senhor, a tua palavra, em nome do Senhor, Jesus, ó Deus, a tua palavra, vai niva, e eficaz, ó Pai, em nome do Senhor, meu Jesus, é mais importante, ó Deus, do que qualquer espalhante desculpe, ó meu Pai, que peredra até a divisão, meu Pai, de alma e espírito, ó meu Pai, que há vida, meu Pai, abatou, pra que se limpa, ó meu Pai, ó meus pensamentos, e as intenções do coração, ó meu Pai, é boa palavra, meu Pai, a boa é poderosa, é boa palavra, meu Pai, a boa é viva, é inteligente, é eficaz, ó meu Pai, não me gostei, eu sou meu Pai, ó meu meu Pai, ó meu Pai, o Senhor do nome, que nós viemos, ó Deus, que é feliz e graça da tia, diante do Senhor, eu te vou ver em graça, aleluia, como plenos adotados, que não tem por onde, ó Pai, se ser vergonhado, em que manhã já veio, eu perco a palavra, meu Pai, ó meu Pai, o Senhor do nome, ó meu Deus, é nome do Senhor Jesus, ó Pai, meu Pai, abre portas, meu Pai, abre portas, meu Pai, ó meu Deus, de nome do Cordeiro, é confirmando que eu amo Deus, confirma a Tua presença, entra com Teu magia, entra com Teu bebê, Senhor, olha aí meu Deus, ó, olha aí papai, ó, olha aí do Senhor do Deus poderoso, lança pro pé, ó Pai, essa noite, ó Pai, vou dar uma coxada, preparada, meu Pai, compra esta obra, compra a nossa cira, lança pro Pai, é o grande, ó Pai amado, é o grande Jesus, que não prospera, porque maior Senhor do Deus que é conosco, maior Senhor do Cordeiro, na Calilêia, que é no Teu corpo, seja pro margem, ó Pai, ó o Senhor do Senhor Jesus, ao Pai, levanta, meu Pai, levanta, meu Pai, levanta, meu Pai, levanta, meu Pai, meu Pai, é使ão,aroorda, meu Pai, que desequilibra, meu Pai, ó Pai, ó Pai, eu vouknissar o meu Pai, ó Pai, que levo o compromisso, ó Pai, ó Pai, ó Pai, queノafalágra, que levo o compromisso, ó Pai, ó Pai, com a tua sopa, ó Pai, levanta, cada dia, Senhor, ó Pai, a minha senhora, enquanto a sua voz, ó Pai, que doentes doTP, onde vestimos? né, Senhor, ó Pai, toma o Senhor Jesus, ó Pai, que eu temos nome, falecar, eube já, O Senhor é a nossa senhora, ó meu Pai, no nome do Senhor Jesus, a obra é do Senhor, essa obra é do Senhor, meu Pai, a nossa vida é do Senhor, meu Pai, é nossa obra, olha aí, Senhor, Mote pra aí, meu Pai, a oração, mote pra você, a pedição, mote pra essa palavra nesse medo, mote pra aí, meu Santo, mote pra aí, João Padre, mote pra aí, Vendor da Galileia, mote pra, mote pra, mote pra, mote pra aí, papai, mote pra aí, mote pra aí, vocês! Mote pra aí, 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 Mote pra Ele está contemplando a tua vida e a minha vida neste lugar Ei Papai da presença da guerra Meu Deus é forte Ei Tu entrou aqui nesta noite Pode ter certeza Que vai sair restaurado Vai sair cortado esse dia Vai sair avivado Olha aqui a palavra de Deus Diz em Jeremias capítulo 33 No versículo 3 Crando a mim e respondo a ti A não ser atirei com os grandes E ocultas que não sabem É quinta-feira profética É quinta-feira de buscas É quinta-feira louvar Seja o do Senhor Ei Após o encarar Após a igreja do Senhor De Cristo Sabe o que o santo que nasceu ainda Isso vai acontecer Vai para a minha Porque é por medo que eu estou procurando E nem a pregação de Cristo Mateus capítulo 4 Arrependeram de ter chegado dentro de seus Ei Sabe por onde que as coisas estão bem estreitas neste mundo? Que é a igreja de Cristo na terra Eita bom É porque você está aqui É porque você Eita bom É porque você Que é o saldo desta terra Aleluia Porque você tem o brilho Do conselho na Deus Sobre a tua vida Aleluia Continua permanecendo fiel Continua permanecendo fiel Como ele tem sido contido Como ele tem sido conosco Aleluia Vai ficar vai Aleluia Louvado seja em teu nome Aleluia Nosso Senhor é contigo Glória a Deus O Senhor é que a igreja vive Amém O Senhor tem um compromisso Na noiva dele E a noiva Louvado seja Você que toma posse Nesse compromisso Nesse cuidado Na proteção divina Eu creio que tem compromisso também com ele Mais um minutinho de oração Olha aí papai Olha aí papai Meu Deus Tá difícil pai Olha aí meu Deus Mãos que o Senhor diz O Senhor vai enxugar O Senhor enxugará Todas as lágrimas O Senhor enxugará papai Todas as lágrimas dele Olha o pé É promessa Olha aí papai Se eu tenho contigo em casa Eu vou levar pra cá deitar aqui Se eu tenho contigo em casa Eu vou levar pra cá deitar aqui Olha o Senhor 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 Me preenche o Senhor Pai toda a puga Olha o Senhor Pai todo o poder Pai toda a musalha Olha o meu Pai Todo o distante Sou o Deus Todo o vida Sou o Pai Todo o brilho Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Lançado no terra Pai toda a fofoca Meu Pai toda a manição Lançada Pai Sou perdido Pai Sou pra cá Pai É uma pessoa Meu Pai Nessa noite Meu Pai Que venha a ser quebrado Meu Pai Nessa noite Meu Pai Ó meu Pai Lançado no terra Ó meu Pai Mundo do Senhor Jesus Ó meu Pai Luz Pai Ó meu Pai Todo o laço Passadeiro Luz Pai Toda a pena Feliciosa Meu Pai É pra salvação Meu Deus Esse é proibido Meu Pai Sobre a casa dele Sobre a casa dela Ó meu Pai Sobre a minha casa Meu Pai Mundo do Senhor Jesus Meu Pai Toda a arma Apochada Ó meu Pai Também morreu Que nessa noite Nossa Homem Joga ao Irã Oguei É uma pessoa Você vai Só botar os hinales Luz Pai De água A corrente Ó meu Pai 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 Ó que a polícia Daçada Ó meu Pai Já foi sendada Ó meu Pai Imuno do Senhor Jesus Ó meu Pai Manha o Senhor Abba Que é o brisco Manha o Senhor Abba Que é a Dickaré Manha o Senhor Abba Que é aça 見ata Em nome do Senhor Jesus Abba Sila Abba Autão A porta Abba Eu vou fazer essa raça, desse homem, desse maral, dessa barulha Em nome do Senhor Jesus, meu Pai Ó, meu Pai, ele é a consolação, grande é tudo em Bramilho Ó, meu Pai, ó, meu Pai, a nossa vizinhança Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ó, meu Pai, olha aí, Senhor, olha aí a dona carica e carica Ó, meu Pai, isso mais, ó, Pai Toda a cilada do aniversário Ó, meu Pai, nossa futeira, ó, Pai Toda a mão de marco barriga Toda a mão de metizaria Em nome do Senhor Jesus, meu Deus Toda a cilada do aniversário Ó, meu Pai, venha com terra Em nome do Senhor Jesus, meu Pai Ó, meu Pai, desfaz uma culpa Ó, meu Pai, nome do Senhor Jesus, meu Pai Ó, meu Pai, derronzado E esenconhado Ó, meu Pai, seroso, meu Os almas de mensagem Ó, meu Pai, ó, meu Deus, ó, Pai, que ouça Ó, meu Pai, ó, Deus, ó, Pai, que tenta Ó, meu Pai, que perdoe, Senhor Se eu levantar meu pé com aquilo, ó, Pai Que o seu sorrido Ó, meu Pai, a tua coiva Ó, meu Pai, de pequenininho Ó, meu Pai, olha aí, ó Ó, meu Pai Mão Pai, Pai, meu Pai Lança pro tempo É toda obra, meu Pai Toda magia negra Em nome do Senhor Jesus Ó, diabo Você já pedeu Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Malhar o Senhor Ganhando a galilégia Que é o doce Ó, meu Pai, na força, meu Pai Na força, meu Pai Sente para orar Na força, meu Pai Para meditar Na força, meu Pai Na força, meu Pai Para a gente o ar Na força, da força, meu Pai Ó, meu Pai Na força, da força, da ra Ó, meu Pai Atenção do chão E na mão do Senhor Ó, meu Pai Pra naquele que pode Todas as coisas Nos ensina, meu Pai Para meditar Nos ensina, meu Pai A confiar Aumenta a nossa fé Aumenta a nossa fé Aumenta a nossa fé, meu Pai Aumenta a nossa fé, meu Deus Aumenta a nossa fé Meu nome da religião Aumenta Jesus Aumenta Jesus Em nome do Senhor Jesus Ó, meu Pai Nos ensina, meu Pai O que agora A palavra de Deus Que confiou O Senhor São Paulo O poder de Senhor Que não se amalou O Pai Eu tenho Eu peço nessa noite Oh, meu Deus O gigante Já não pode errar O demônio O cabelo O diabo Ó, meu Pai Apanha ao cabo Em nome do Senhor Jesus Eu quero O meu nome, ó Pai Tem poder Mas eu vou Meu nome, ó Pai Meu nome, Cade Perturba, perturba Meu Pai Tudo é isso, Senhor Olha isso, irmão Perturba, perturba Meu Pai Meu Deus Toda a missão Toda a preocupação Todos dados inflamados Nessa noite Meu Deus Me pedimos, Senhor Na autoridade De Deus Santo e poderoso Vão, ó Pai É porque Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Que eu não tenho poder Olha, ó Meu Deus Essa rua de macumar E foi bem, meu Pai Para tentar Abater essa vida Meu Pai Por um caminho Surgiu, ó Deus Mas não tem o nome Mas tem poder Autoridade Por sete caminhos Ó Deus Não é bater retirada Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Pai Essa é a condição Que eu lançava Pergunta essa vida Onde se negou Só, ó Pai Dessa pessoa Meu Deus Para tentar Traçar e eu Barrar Procriar Os projetos De Ele Os sonhos De Ele Senhor Nessa noite Meu Deus Da autoridade A Pai Que isso Eu não tenho O que é poder Senhor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pai Pai Senhor Salva de Marçal Parir Essa feitiçaria Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Meu Deus Esse branco Que a rua Essa rua Gira Meu Deus Tem que voltar A levantar Com essa vida Meu Pai Nessa noite Já perdeu Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Ele te explica A morte Pai Que tem arrumado Senhor O nome dela Meu Pai O portão A casa dele Senhor Meu Deus Os escolhidos Ó Senhor Os familiares Meu Pai Nessa noite Ó Deus Já que eu sou Temo em nome do Senhor Jesus Que o Senhor Meu Pai Que nós servimos Me para dar vida Deus Meu Pai Em vida Como Deus Sabemos Ó Deus Em nome do poder Senhor Que com o Senhor Meu Pai Somos mais do que vencedores Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Ó Pai Confira a vitória Confira o milagre A proteção Que é vinda Tua paixera Da vida Deus O teu sangue Da planta Dos pés A ponta Da cabeça Em nome do Senhor Jesus Espere suas mãos Espere suas mãos Em direção Para o meu caso Neste momento Espere suas mãos Em direção Para o teu lado Não não Cragou o sangue Jesus Que poder Foi inscrito Ei Sabe do demônio Sabe Que O diabo O ponte Vem você Sendo a tua casa E vindo Para a casa Do pai Ei Em nome do Senhor Jesus Pode ter certeza Que ele já perdeu Pode ter tentado Se levantar Ei Mas tem tudo Se levantar Para a terra Porque aquele que escolheu Aquele que te chamou Aquele que se transformou Sua vida Aquele que te jogar Ei Não pode ser de novo Meu Senhor Ele já cuidou de tudo Ele já está Patando Ei Já está protegendo A tua presença Aqui nessa noite Não pode ser de novo Senhor Movimentou Meu Deus Senhor Ei Provou Meu Deus Uma proteção divina Sobre a fortuna E sobre a tua casa E sobre a tua família Se você tem Levou a forma Que ele já está provado Não acabou Se quer que Jesus Tem poder Felicício Lembra Eu conto o irmão Não vai para camarga É para camarga Eu conto dois Irmão do filho Ei E eu conto o trem O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder E o sangue do Corteiro Tem poder Levante suas mãos Para cima E dê a sala de bola Para eles Mais forte é pra 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 eles É exaltar o menino da galeréia Exaltar o sol derrame Exaltar o acendimento Pode ser seu novo a pai O meu pão de vida O meu pão de vida Que está na sala Para vocês Não tem o Senhor Aleluia Ele é Piel Ele é Piel Olha o que ele diz No salmo de 150 Tudo que depois Louvo ou só O valor do salmo Aleluia Ei Aleluia Louvar na adoração Através do louvor Com as palmas Com glória a Deus A tua cérebro Dá uma gola aí Nosso Deus Tem que fazer Esse adorar Esse louvar Aleluia É salmo 50 É salmo 150 Versículo 6 É como se fosse um mandamento Nosso irmão Onde O Senhor Ele odeia Tudo que tem forno Não vou salvar Onde Meu Deus É salmo 50 Ação do teu ombro Nessa noite É vida Pela corpete Aleluia Sabe Onde tem que você Vem de hoje Porque na casa Deus tem vitória Tem livramento Tem solução Tem socorro Tem bênção Tem milagre Tem saúde E tem viver É por isso que Aplausos Glória a Deus Sei que estás a ti Senhor Pode perceber Quem sou Pode vestir A em mim O verdadeiro Adorador Adorador A minha oferta É eu Ofereço a ti Deus meu Pra reconhecer Que nada Tem Tudo É seu Eu quero te adorar Ainda que a pequena Não Forrestar Eu quero te adorar Mesmo se o dinheiro Me faltar A vitória A vitória Vem Mesmo que pareça Que é o fim Pois tu és fiel Senhor Fiel a mim Tu é fiel Senhor Eu sei que tu és fiel Tu é fiel Senhor E aí